E eu não consigo levantar de manhã e ficar sem tomar um café. Parece que o raciocínio fica lento. Nossa, gente, o cheiro. Dá vontade até de comer o ar, de tão gostoso que é. Eu acho que eu não me vejo também sem a cooperativa hoje comigo. E eu falo assim que nós somos filhos da Cochupé. Ela pega o café dos produtores, armazena, e lá eles fazem todos esses trâmites de venda, exportação, que hoje circulam pelo mundo todo. É muita emoção, né? Saber que trabalhou aqui e levar pra longe, né? Tô, meu Deus, é bom demais, né? Trabalho de um ano do produtor, ele põe na nossa mão pra ele vender a hora que ele quer. Então você precisa ter um suporte financeiro muito substancial. E desde o começo, há mais de 30 anos, o Cid foi um parceiro da Cochupé. Isso daqui é uma realização de um sonho.